E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com o LEGO Marvel Vingadores, né? Vamos dar continuidade no jogo aí, beleza? Vamos lá, vamos lá pro espaço pra gente achar mais um lugar pra gente pegar os personagens. Vamos aqui com o Loki que a gente desbloqueou no último vídeo. Vamos pegar um atalho aqui, né? Achei legal pegar essa nave aqui, cadê? Vai pra baixo mesmo, vamos lá. Tem que estar na pista de voo ali, olha aí. Preciso de pouso, né? De voo não. Olha os caras fazendo exercício, caralho, esses caras é danado, velho. Olha, é uma porrada, olha. Nem pegou. Vamos lá, vamos entrar na nave. E vamos embora. Chore bola, que legal. Vamos lá, então a gente já fez aqui Shakespeare no parque. Tô com o tal de Shakespeare apaixonado na cabeça. Escada da lista, às vezes a gente já fez. Pode pegar o minikit, né? Não há cordões em mim, já fizemos também? Falta um personagem. Vamos fazer aqui, então. Não há cordões em mim. Vai precisar ver onde que tá esse personagem. Aqui, já pegamos, já pegamos. Tá na primeira parte, cara. E mais minikits, né? Vamos lá, junto com esse aqui, vamos liberar os dois da que tá lá pra fazer. Pra liberar lá onde tá os personagens, beleza? Então vamos lá, vamos apertar aqui, parte A. E o Curvat. Bora lá. A Torre Stark teve várias melhorias e agora é conhecida como a Torre dos Vingadores. O que faz sentido, já que é o quartel-general dos heróis mais poderosos da Terra. O cavião-arqueiro pode se recuperar num laboratório médico avançado enquanto a Legião de Ferro passa por reparos na Oficina Baixa. Agora que o Strucker foi detido e o cetro do Loki foi recuperado, eu tenho a impressão de que as coisas vão ficar meio quietas por aqui por enquanto. Quem deu ordem para atacar? Tchau. 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 Galera, eu esqueci de falar pra vocês aí, ó. Coloquem nos comentários o que vocês estão achando aí da Facecam, né? Essa cara feia aqui aparecendo pra vocês. Coloquem aí o que vocês estão achando e qual o lado que vocês querem que eu coloque essa Facecam. Lá de esquerda ou direito ou superior em cima, né? Pra mim saber aí como que vocês vão querer. E também já deixa o seu like aí também, galera, pra não esquecer, né? E queria pedir pra vocês também assistir o vídeo até o final aí pra ajudar no crescimento do canal, beleza? Assista aí a maior parte possível que vocês puderem do vídeo, galera, pra me ajudar aí, tá certo? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí, beleza? Vamo lá, cadê as flechinhas? Vamo lá, cadê as flechinhas? Ok, acho que vai ser mais rápido esse vídeo porque tem que pegar só o personagem e os miniquitos que estão aí, né? Opa, aqui que apertou aqui bolinha, por aqui. Ah, tá. Será que vai ter um personagem aí? Vamo lá, vamo com a flechinha que dá um vídeo. Nossa, rápido mesmo. Cadê o Capitão América? Será que tá com a gente aqui? Não. Será que o Hulk transforma aqui? Ah, transforma, que legal. Da hora. Mas vamo lá, vamo pegar aqui o Capitão América. Opa, de volta. Capitão América. Vamo lá. O que que abriu aí? Abriu a portinha, né? Deixa eu só capturar alguma coisa aqui de novo. Opa. O que que vai surgir? O que que vai surgir? Ah, pabriu aqui, né? Deixa eu ver se eu já peguei o que tinha aqui dentro. Vamo ver. Vamos lá, vamo desenhar aqui o Homem de Ferro. E agora? Mais uma construção. Que legal. Um de três. Cara, eu não tinha feito isso aí da outra vez não, hein? Não tem nada aqui. Vamos voltar. Cadê o Capitão América? Pegar o Barão aqui de novo, vai. Será que o Armizola consegue? Vamos ver. Ah, consegue. Vamos ver o que que vai ter aqui. Ah, mini kit. 4 de 10, né? Agora deixa eu ver o que mais tem aqui. E é isso. Só que o Rook aqui... Não, pera. Eu achei o David Ben, ó. Bruce Benner, pra dizer, né? Não é também. Ó, deixa. Dá pra ver o desenho que tem ali. Vamo pra cá então. Tem dois Crouch comigo ali. Que coisa de louco. Vou entrar aqui. Opa, deixa eu pegar aqui o... O Gavião. Tem que mirar mesmo. Vamo ver, vamo ver. E agora? Opa, a gente vai entrar em algum lugar aqui. Vamo lá. Ah, chegamos aqui em outro lugar. Que legal, cara. Eu já sabia que tinha isso. O que que acendeu aqui? O que que perdeu? Apertou bolinha? Ah, tá. Vamo lá. Vou construir mais um mini kit. Pronto. Falta 5, né? Deixa eu ver aqui. Vamos afundar aqui. Vamos, vamos lá. O que que eu vou fazer? Tava indicando duas coisas. Deixa eu pegar aqui então o personagem que tem a... Pronto. Dá pra puxar ali. é uma força força e que abriu ele no cara é isso voltamos lá pra dentro engraçado peraí tem que fazer outra coisa aqui vamos aí vamos com calma que que é isso aqui opa vamos quebrar pra ver se eu andei para atravessar a classe que eu não quero que foi onde eu vi só veio aqui ó será isso aqui é o capitão america pegar o ombro de ferro pra ver peraí cadê você e fez nada vamos aí rapidão passar rapidão e agora vamos levar uma bomba aqui pra fazer vamos construir aqui eu subi Viu o susto? Caramba! Vamos lá, vamos quebrar ali em cima. Aí! Pega um. Tudo bem, moleque. Mais um. Será que tem algo para fazer aí? Tem nada. Só quebrou, mano? Fez nada. Não mudou nada. Ah, quebrou tudo. Nossa! Também não mudou nada. Volta lá para baixo, vamos ver. Que engraçado, meu. Vamos entrar aqui. Será que vai voltar lá? Ele volta lá, não tem lógica. Descer aqui de novo. Está bem aqui de baixo. Opa! É isso. Ah, não. Vamos lá para, vamos lá. Vamos ver... Nenhama... Não se esquece. Vamos lá para cá. Salve-se. Deu... Não, lá embaixo não aconteceu nada, preciso descobrir o que fazer para pegar esses dois minikits né, então vamos pra cá agora, pera aí, aqui não tem nada, tem que subir, deixa eu subir aqui nesses caras, pera aí, não vai, tá difícil, ir voando, sobe mais, não sobe, ah, pera aí, deixa eu guiar ela até ali em cima, deixa eu ver se ela sobe também, né, calma, calma, cadê você, aqui, sobe aí, ah, ela sobe, vamos ver o que que ela pega aqui dentro, tirou alguma coisa ali, ah, mas eu, ah, tá, agora que eu tô entendendo o negócio, vai descer lá, ah, moleque, falta mais um agora, tem que descobrir onde que tá, então, né, calma aí, o negócio é passar a fase aqui galera, depois tenta fazer de novo aí, pra gente ficar tá, pegar esse minikit aí, beleza, vamos então entrar aqui, pronto, vou cortar aqui pra ficar mais dinâmico, nessa parte que só vai ter aqui o, ah, não, tem mais uma coisa em cima, vamos lá, achei que ia ter só o instanito, deve ter mais um minikit aqui, deixa eu ver, o que que eu faço aqui, vamos tirar aqui, não deve ter nada, oxi, caiu, o que que você vai fazer, ah, pra ligar a pista ali, ah, sim, minikit, deixa eu ver quantos minikit falta, que eu nem lembro mais, peraí, sai daí, feio, 6, falta 4 minikit, seu mundo é muito louco, deixa eu ver quem tá aqui, opa, um inferno, ah, não, não creio que aparecesse isso aí, vai ter pego ou ganhado, ganha aranha, alguma coisa lá, né, isso aqui é muito chato, deixa eu pegar ele mesmo, vamos de ferro, pode ir, quebrar tudo, vamos liberar o Stanley, tá, peraí, ó, o Bruce Banner e a Viúva Liga assim, confraternizando ali, ó, é um apaixonado pelos outros, que legal, vamos ver aqui, cor, eu vou te ver, solta bem, ó, então, vamos virar um milkshake, um sorvete, não sei, vamos lá, nossa, nossa, constrói, o que você fez aí, então, tá liberado o Stanley também, aí, e aí, nada, pode sumir o Flash ali, velho, deixa eu ver, não, 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 peraí, tem aqui, alguém aqui, pronto, eu acho que aqui, também não tem muita coisa mais para pegar, né, não tem nenhuma flechinha indicando nada, é, eu vou pular o vídeo aqui, galera, para ficar mais rápido, galera, voltamos aqui na primeira fase, para pegar aí o personagem que a gente não pegou, né, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui para pegar aí, peraí, vamos abrir aqui em cima, e vamos jogar o escudo lá em cima, e vamos entrar aqui, ó, o Barton vai lá, vai jogar o arqueiro, né, o Barton, vamos passar por aqui, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, né, deixa eu ver... isso, já tinha uns perigos aqui, né, o que eu me lembro, ficou essa parte aqui, ó, essa última, sem nenhum personagem, não mudou nada, deixa eu ver se tem que pôr o cabo de ferro aqui, né, vamos ver se tem... não mudou nada, vamos entrar aqui de novo para a gente... conseguir guiar o robôzinho lá, né, Vamos lá Ele abriu agora vamos lá Vamos pegar a primeira armadura que tem que pôr lá em baixo Cadê o outro robôzinho? Ah tem que ir ali em cima Deixa eu ver Deixa eu laguear de novo esse robô aqui Calma ai Sobe aqui velho Isto Mais uma armadura Preciso saber onde está a outra Aqui A gente constrói e desce lá Agora a quarta armadura eu não estou achando Que condições Vamos lá Vamos lá para comprar os dois personagens Quem é da fase Deixa eu ver aqui Esse e esse Ah Dá para ver aqui ó Dois Vamos lá vamos ver lá quem que é Vamos lá vamos ver aqui quem que foi que A gente liberou outra vez né Que Eu tinha liberado os personagens aqui né Ah Oficial vigilante Onde é que que é isso Onde é que que é isso Homem absorvente Deixa eu ver aqui Qual foi o outro homem de ferro que tem aqui ó Homem de ferro marca 16 Vamos ver se é esse aqui mesmo Esse é um dos que eu liberei lá Vamos ver É quase tudo igual os caras né mano Nossa Ah esse aqui fica invisível Que da hora Não 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 Ah só fica invisível O outro também é normal Vamos ver o pulo que ele vai dar aqui Ó Ah é só de música mano Olha lá Que engraçado Então esse aqui é o marque 16 Ó cara do maluco velho Que legal ó Ó Mexe Ó Que legal mano Que legal Agora vamos ver qual foi o outro Opa pera aí Parece que ele transformou alguma coisa aqui Ah não Acho que é o... Acho que é o caça Hulk que eu já tinha liberado né Nossa Nossa Caramba Caramba Não tem... Esse aqui é o marque 16 da hora Vamos ver qual foi o outro cara que eu liberei Vamos ver qual foi o outro cara que eu liberei Foi um carinha esquisito cara que eu vi lá Ultron Mk1 Ultron Mk1 Ultron Mk1 Ultron Mk1 Todo quebrado Vamos ver de perto Olha que bagulho feio mano Olha que bagulho feio mano Vamos ver se é transparente todo torto cara Ultron Mk1 Legal Olha Chapada O que você faz velho? Se tem algum poder Não Deixamos camarada ali Não tem nada diferente Caramba Todo detonado Então é isso aí galera Vou ficando por aqui O terceiro personagem ai não consegui pegar Na próxima vez ai A gente volta e pega Tem que pensar Onde que vai estar aquele personagem Beleza? Então se você gostou do vídeo Favori Deixe seu comentário ai Deixe um joinha clicando no gostei Compartilhe nas redes sociais Se você não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Até a próxima Valeu!